Fala pessoal, beleza? Hoje não é manutenção não É mais uma questão de cuidado aqui mesmo Hoje eu vou estar fazendo a cristalização do para-brisa Primeiramente, né? A gente vai precisar... O que eu vou usar aqui? O produto que eu vou cristalizar Aqui está sem o rótulo que eu já tirei E eu vou estar limpando o meu para-brisa com limpa-vidro, né? Que está sujo Pra vocês repararem pelo reflexo Dá para perceber que ele está sujinho aqui Onde a palheta não passa Aí para limpar Vamos utilizar uma microfibra Por que microfibra? Porque não solta pelo, né? Um pano de microfibra E para aplicar o produto cristalizador Outro pano de microfibra, beleza? E aí qual seria a função de estar fazendo a cristalização? Agora é um período de chuva A chuva caindo aí, ó E eu gosto bastante do efeito da cristalização Porque a água bate aqui E já escorre Ela não fica aquelas... Aquele monte de pingo parados aqui Vamos agora aqui onde está uma ponteira aqui, ó Não fica assim, ó Acumulado Dessa forma aí Ela... Ela bate e já escorre, né? Então, perdoem a perda de foco Por causa da claridade E aí eu vou estar... Já fiz a limpeza Com o limpa-vidro E agora eu vou estar passando esse spray aqui, ó Aplicando lá e passando a microfibra para espalhar Então aqui eu vou fazer a aplicação, ó Esse meu aqui, ele é um spray, né? Então, ó Aplicar bastante Aqui Não precisa ser em excesso Aí a gente vem com a microfibra E só espalha Ó Movimentos circulares Espalha bem Olha Espalha bem Bem certinho Para não ficar nada para trás Aí, ó Perdoem não conseguir filmar direito Né? Mas, ó É assim, ó Movimentos circulares Para pegar tudo Para não ficar nada para trás Eu vou passar O outro lado ali também E vou voltar aqui E fazer mais uma mão por cima Para ficar melhor Então, agora eu vou fazer Mais uma aplicação Eu já fiz a segunda desse lado A primeira, quer dizer E agora Fazer mais uma Deixa bem Perdoem a perda de foto Aplicar bem Aplicadinho aqui Depois Só fazer A parte de espalhar agora Sempre, né? Tem que puxar as palhetas aí Para poder não atrapalhar E agora Vamos espalhar Beleza? Aí Eu também vou estar fazendo Porque eu já sofri com isso É isso aqui Tudo cheio de pingo E aqui também Enche de pingo Daí Aquele monte de gotículas aqui E gotículas aqui E atrapalha você ver o retrovisor Quando você está lá dirigindo Então eu vou estar fazendo do meio Do vidro da porta para cá E no retrovisor Da mesma forma Do outro lado Para facilitar Você ver pelo retrovisor Quando estiver chovendo Então, pessoal Mesma coisa, né? Já passei aqui o limpa vidro também Com a microfibra aqui Para limpar aqui, ó Então vamos estar aplicando um pouquinho Aqui no retrovisor E aqui também O vidro da porta Para o que? Onde ser o que? Não ficar tendo um acúmulo De gotículas Que atrapalham a visão da gente Quando está Você vai olhar O retrovisor aí Quando está chovendo, né? Aí aqui Só espalhar bem Aqui também Mesma coisa Isso aqui Aparentemente pelo cheiro Ele contém álcool Ele evapora bem rápido Dá uma espalhadinha Bem espalhadinha mesmo Bem filé Fazer a mesma coisa Do outro lado Beleza? Não precisa mostrar o outro lado, né? Então é isso aí Eu gosto de fazer isso aqui Eu já viajei no final de ano E fiz isso daqui Me ajudou muito Peguei muita chuva na estrada E o bom é que a água escorre E não acumula, né? Estou aqui fazendo de novo Começou a chover já há vários dias E eu não tinha feito ainda Então Estamos aí atualizando, né? Também eu vou Recomendar aqui E se você quiser Precisar de alguma coisa O seu Fiesta Alguma peça Algum acessório Dá uma conferida Na coleção de peças da Shopee A Shopee trabalha com os fretes grátis, né? Então super compensa Trabalhar com a Shopee Principalmente para produtos de valor mais baixo Beleza? Também eu vou recomendar aqui O canal Fiesta Dicas Automotivas Do meu amigo Lucimário Dantas Se inscrevam no canal dele Se tornem membros Por um valor bem baixo E Já tem acesso VIP ao grupo no Telegram Para você aprender Fazer manutenção em casa No seu carro Beleza? Valeu!